Filda, Filda Está chorando aqui Pode assim sentir As correntes de vida Descer a testemunha Vejo vidas chorando O Senhor se entregando A água de salina Está transforcando Tudo em Deus Eu sinto viver A Ti entregou Pois Tu és vencedor Meu Deus Senhor A água de salina Te cumpri Com Teu Coração Descobrando A glória está De amor Diga o teu coração Bem lindo Com Teu Coração Descobrando A glória está De amor Com Teu Coração Sem saída A glória está Aleluia Com Teu Coração Obrigado Obrigado Pelo Acontecer Pela lua Forteada Com o céu Pelo rosto Esquerdo O laço Que eu acho De entender Oh, Jesus Não sabia Que a glória Onde eu disse Que o amor Poder Matar em mim Ver Meu corpo Retendido CC Graça Adorare Teu Má A glória E Má Pequena Poder Sim Pequena Lógica Por Ele tem que te aborçar, o Deus é Deus Aleluia! Aleluia! Por isso eu vim te adorar Por isso eu quero te adorar Nós estamos aqui pra isso nessa noite Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Canta comigo Por isso eu quero te louvar Eu só quero te adorar Em derraça a ti, Senhor Entregar o meu louvor Por isso eu quero te louvar Eu só quero te adorar Em derraça a ti, Senhor Entregar o meu louvor Oh, meu Deus Por tua criação Vivo para te exaltar Por isso eu quero te louvar Eu só quero te adorar Eu só quero te adorar Em derraça a ti, Senhor Eu só quero te adorar Aleluia, Deus! Aleluia! Amém? Amém! Amém! Foi bom Rebembrar o meu louvor Amém, meu Deus Amém, meu Deus Queridos, é muito bom estar aqui Foi muito bom participar desse grupo Amém!